A indústria automotiva está sofrendo com a falta de componentes eletrônicos e a previsão é de que a situação só deve se normalizar lá no ano que vem. Um carro fabricado nos dias atuais pode ter até 600 componentes eletrônicos instalados na motorização, câmbio, segurança, conforto e entretenimento. Todos estes semicondutores são fabricados na China e as entregas não estão chegando ao Brasil. Falta de produto pode acontecer, as montadoras, depende do modelo, depende da montadora, tem aí algumas semanas para entregar os veículos, justamente por essa dificuldade de aumentar a produção por conta de semicondutores. A produção deste ano está melhor que a do ano passado, mas ainda está cerca de 20% abaixo que no período pré-pandemia. Linhas de produção paradas, férias coletivas para os funcionários. As montadoras estão com muitas dificuldades para retomar a produção. O reflexo disso é um prejuízo gigantesco para o setor no mundo todo. De acordo com um estudo feito por uma empresa global de auditoria, as perdas do setor automobilístico podem chegar a 100 bilhões de reais. Além do prejuízo imediato nas vendas, você também tem com a parada da sua produção. Então você tem uma planta muito cara, que ela fica ociosa, ela tem custo. Você tem mão de obra, que fica ansioso, tem custo. Você tem uma frota enorme de veículos não acabados, que tem custo. A previsão é que a situação se normalize só no primeiro semestre do ano que vem. E aí E aí